Passando aqui pelas vielinhas de Santo Domingo, caminhando rumo ao mercado, porque a gente vai ter pouco tempo pra mostrar pra vocês um mercadinho aqui da República Dominicana. Provavelmente a gente vai passar em outros durante a viagem, mas vou tentar deixar o vídeo já gravado de agora, nunca sabe o que vai acontecer. Então vamos chegar lá e mostrar o que dá pra vocês. Nossa, meu Deus do céu, tá muito lotado o mercado. É esse aqui, ó, supermercado nacional. Vamos tentar fazer lá? A gente tenta depois, mas vamos tentar fazer esse aqui. Vamos ver como vai estar. Entramos aqui, já deu uma aliviada. Aí a nossa dica, quer dizer, por enquanto, né, pra gente fez sentido, tem que ver a cotação da época, mas se você divide por 10 mais ou menos, você vai saber quanto você tá gastando em real. Considerando conversão, comercial, turismo, mas enviar as vezes pra um cartão. Já tem uns leitinho aqui, parmalate, uns R$8. A gente comprou um outro que era mais barato, outro dia. Vamos ver o que tem de interessante. Essa aqui não tem nada muito específico que a gente costuma mostrar nos vídeos. Se você vem pra cá fazer comida, a base do Brasil, que é arroz, feijão e macarrão, você encontra aqui de boas. É bem tranquilo, o preço é bem parecido. Tem várias opções de marca importada, que aí é mais caro, né? Mas as marcas nacionais bem baratinhas, pacote de macarrão, marca do mercado varia entre dois e pouco, três reais. Então é bem tranquilo. O cosmético aqui tem bastante coisa, então quando vocês virem, seja creme, sabonete, shampoo, desodorante, tem vários diferentes. Eu sempre recomendo quando alguém sai do Brasil e gosta de desodorante em barra, pra comprar nesses países que tem bastante opção. Aqui como é perto dos Estados Unidos, acaba que vem muita opção. No Brasil você vê um ou outro e é caro, então aqui vale a pena. Eu uso desses da Gillette, assim, gel. Muito bom, muito bom. Tem uns precinhos de oferta. Esse aqui é bem grande, ó. Sai uns 30 reais, mais ou menos. Tem os outros um pouquinho mais baratos. E, ó, coisa que você precisar, às vezes vem pra cá, mas aí não pode trazer protetor e tudo mais. Chega no mercado, dá pra comprar de boas. Tem bastante opção, a gente gosta bastante desse Hawaiian Tropic aqui. É um pouquinho caro, mas é muito bom o protetor. Esse pequeno aqui, ó, tá na faixa de 55 reais. Então, né, meio carinho, mas melhor do que pagar uma bagagem só pra você conseguir trazer um protetor, né. Então, você consegue se virar por aqui, às vezes pega um pequenininho. Suquinho Del Valle, ó, faixa de 7 reais e tá 3 por 2 aqui no mercado. E tem uma vantagem, ó, tem de pera. No Brasil não tem suco de pera. Normalmente, assim, de caixinha e tal, que é bom. Aqui, ó, corredor bastante suquinho, ó, zero açúcar. Esse aqui, ó, adicionado, né. Uns 8 e... 8,50. Agora refrigerante. Refrigerante, galera, gosto. Tem a Fanta daqui, ó, ela chama Country Club. Não é Fanta. E aí tem vários sabores, ó. Uva, uva escurona. Esse merengue a gente não sabe o que é, a gente comprou pra provar. Vamos testar. Tem framboesa e laranja. E a gente tinha visto em algum outro lugar maçã verde também. Ó, aqui em cima tem abacaxi. Então, vários sabores de Fanta. O preço da Fanta, de 1,25 litro, tá 6 reais. 6 reais, tá ok. Agora o preço da coquinha. Vamos lá. Coquinha, 2 litros, 8 reais. 8 reais, tá bom o preço da coca. Acho que tá normal, bem parecido com o Brasil. A Pepsi. A Pepsi tá um pouco mais cara que a Coca. Normalmente é um pouquinho mais barata, né. Aí aqui, ó, também parte de padaria. Tem umas comidas aqui prontas. Tipo, você pega a mistura. E é boas o preço. Tipo, a mistura, 8, 9 reais. E você tem guarnições também em outro lugar. No outro lado, ó. Vou mostrar. Tem sanduíches, umas coisas assim. Os pãezinhos. Aqui, ó. Sanduíche pronto. Salada. Olha essa saladona aqui, ó. 30 reais. A comida. Tem, vamos ver. Quinoa, ó. Temperada aqui. Então tem várias coisinhas aqui que às vezes você tá na correria, quer economizar um pouco, mistura junto e faz uma refeição já. Aí aqui, aqui tem uns pacotes de balduco. Engraçado que é balduco sabor que não vende no Brasil. Tipo, ó, manteiga de amendoim. Só que custa 9 reais um pacote de wafer da balduco. O tamanho é diferente também. De coco também. Coco, eu não lembro de ter visto também. Enfim, tem uns aí. Tem um pirulim. Pirulim aqui é o que eu sempre recomendo a galera pegar. Tem esse pacotinho. Esse aqui menor, que é uns 20 reais. Aquele ali na faixa de 30. Esse branco, maiorzinho. Tem umas coisinhas interessantes aqui pra provar. Mas não tem tanta opção. Achei que aqui não... Tem muita coisa parecida com o México. Eu acho que pela proximidade, né? Muita coisa aqui é importada de outros países. Bolachinhas. Olha o tamanhozinho desse Nesquik aqui. Esse Nesquik aqui, ó, custa 13 reais. Essa embalagem pequena. E essa maior aqui, 18. Compensa bem mais essa maior, né? Que é o dobro. Ó, e aqui é a partezinha de café. Cafézinho do mercado, básico, ó. 18 reais, 400 gramas. Mas aí, aqui eles tomam bastantes café santo domingo. Custa 27 reais. Pacote de 453 gramas. Então, pra quem quer seu cafezinho, fazer em casa às vezes. Ó, o editor já pegou um colombiano supremo. Olha, gente, esse café colorido. 100% colombiano. Tem uns mais artísticos. Pra quem gosta de arte. Bom, há bastante opção de café aqui também. Ó, a parte de cereais aqui. Esse aqui é muito bom. Não tem tanta... Cornflakesinho, Fruit Loops. Mas não tem tantos diferentes. Ó, tem esse Trix aqui, que eu vejo em alguns países. Aí, esse aqui com marshmallow. O Choco Crispies, ele é muito bom ou muito doce, dependendo do país. O do México é extremamente doce e o do Brasil é muito bom. Esse aqui, ó. Tipo Nescau Ball, né? Mas tem em alguns outros países também. Esse aqui dos Flintstones, os Captain Crunch. E aí, tem uns personagens meio aleatórios aqui, ó. Mais locais. Tudo na faixa aí entre 20 e 30 reais as caixas de cereal. Ó, a parte aqui de salgadinho. Bastante nuts. Algum salgadinho locais. Se liga, esse banana kick. Oxe, esse daqui não é daqui não, ó. Eu achei que era local esse, mas... É coreano? Não sei se é coreano. É coreano. Uma banana. Anonchinho. Cadê, ó? Honorary. Então, aqui tem vários importados. Aí, ó. Leis. A Leis, Stacks. Preço de 18, 19, dependendo do sabor. A Pringles também, faixa de 20 reais. Tem umas em promoção aqui, ó. 15 reais, 16 reais. Então, tem umas opções interessantes. E aí, os Cheetos tem uns diferentes também. Que tem aqui nos países meio que juntos, né? Só que você sente que a... A embalagem, né? Parece que ela é muito mais carregada de salgadinho do que a embalagem do Brasil. Tipo, tem menos espaço de ar, sabe? Bom, esse salgadinho aqui, o peso dele é 200 e poucos gramas. Ele é quase do tamanho do salgadinho de 70, 80 gramas do Brasil. Estranho, né? E pra você ver o preço. Cadê, ó? Isso aqui. 20... 20 reais, mais ou menos. Esse pacote de salgadinho. 200 e poucos gramas. Aí, tem essa Ruffles aqui, ó. Ruffles. Ó, essa Lays é 18, essa é grande, clássica. A Ruffles não tem o preço aqui. Ó, Doritos. Aí, tem esse Cheetos Puffs, grandão. Mas, eu acho que isso, tudo coisa que vem dos Estados Unidos. Bem parecido com as coisas que vem de lá. Esse aqui é muito gostoso. Nossa! Esse aqui que a gente provou, ó. Esse Cheetos Crunch Extra Kesson. Tá... 11 reais. 10, 11 reais. Esse pacote aqui de 155 gramas. Esse aqui vale a pena vocês provarem quando vieram. Aí, aqui tem parte de iogurte, frios. Bem parecido com todos os mercados, no geral. Estrutura, assim. Frutas. E... Enfim. Frutas do preço bem bom. Assim... Similar ao Brasil, eu digo assim, né? Às vezes, um pouquinho mais caro. Mas, é um país tropical. Então, faz com que as frutas não tenham muita diferença. Igual alguns países que não produzem. Tem que importar tudo, né? A parte aqui, ó. De bala, chocolate e tal. Muita coisa importada, no geral. Muita coisa de pedacinho. Difícil a gente ver barra, igual a gente vê no Brasil. Aí, tem essas barras aqui em cima. Valor. Que eu não sei se... De onde que é esse aqui. Mas, é uma coisa que mais parece uma barra de chocolate local. Que aí, na faixa, é entre 15 e 20 reais. Essas barras. E essa maior zona aqui, já custa 35 reais. Essa é a nossa super compra do mercado, então. Uma água. A gente deu toda essa volta aqui pra comprar uma água. E faltou a gente mostrar a parte dessas bebidas alcoólicas aqui, ó. Runzão. Esses runs aqui, já são uns mais bonitinhos. 130... Não, calma. É esse mesmo? É, 130 reais. 120. Esse aqui, 200 e pouco. São coisas mais elaboradas. E aqui, ó. Mostrar pra vocês a cerveja local. A que a gente mais vê a galera tomando. Tem várias, né? Tem até uma Brahma Light, ó. Mas, é essa Presidente. Cadê? Não tem preço individual dela? Essa Presidente Light, 9 reais. Não é muito barata, não, né? A cerveja, 9 reais. Ó, o engradado dela... Não, calma. Ah, não. Tá em promoção, ó. Por 7. 7 reais. Tá ok, mas não é muito barato, né? Então é isso aí, galerita. Mercado fechando. Eu vou deixar pra fazer minhas compras depois. Então, minha compra é essa aqui. A compra do editor é aquela ali. Agora, olha a compra da Mayumi. Mas não é tudo pra mim. Essas são meus colegas. Trabalho. Mas é isso aí. Quantos? É uns 14. Fez a festa no chocolate, ó. Olha, né? Então, essa foi a rodada rápida no mercado. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai pagar aqui. E... Uia, quer pagar um order pra nós? Aí sim, hein? Se inscreve aí. Deixa o like. Até os próximos vídeos. Nos próximos dias. É nóis. Você quer tocar os seus dois mil?